Ainda falando das movimentações dos partidos, a União Brasil avalia lançar Sérgio Moro à disputa ao governo de São Paulo. Vamos acionar o repórter João Vitor Rocha, que chega ao vivo para detalhar essa notícia para a gente. João, tem alguma razão para a legenda apostar no ex-juiz Sérgio Moro agora para o governo paulista? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Caniato. Bom dia, Adriana. Olha, tem algumas razões, viu? Não é só uma não, viu, Caniato? Eu conversei no dia de ontem com o Júnior Bozella, que é deputado federal aqui por São Paulo, e vice-presidente, o primeiro vice-presidente do União Brasil aqui, do diretório estadual do partido. Ele me explicou que são quatro razões. Primeiro, envolve a bancada de deputados federais. Uma ala do partido aqui de São Paulo, eles defendem que a candidatura para deputado federal deveria ser de Rosângela Moro, a esposa de Sérgio Moro. Eles acreditam que Rosângela seria capaz de absorver praticamente todos os votos, ou quase todos os votos, que viria de Sérgio Moro, se ele fosse indicado para ser deputado federal. E a gente já sabe que ele já falou diversas vezes que não vai para deputado federal. Então, o nome mais indicado para essa bancada aqui em São Paulo seria o de Rosângela Moro, e ela seria uma grande puxadora de voto. Ainda envolvendo a bancada federal aqui em São Paulo, eles acreditam que se Sérgio Moro se candidatar ao governo, ele vai puxar muitos votos também para a legenda 44 para a Câmara dos Deputados. O Júnior Bozella me falou que eles acreditam que com essa parceria, Sérgio Moro para o governo e Rosângela Moro como deputada federal, é possível aumentar a bancada de deputados aqui por São Paulo do União Brasil em sete ou oito. É um número bastante considerável. O segundo quesito seria que estaria complicado a composição de chapa entre Sérgio Moro para o Senado e Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo. Eles não estariam se encaixando politicamente, digamos assim. Não teria sido feito um acordo muito claro entre os dois para essa composição. A gente lembra que o União Brasil faz parte da bancada de apoio a Rodrigo Garcia no momento aqui ao governo de São Paulo. O que acontece se essa rachadura? Principalmente após a saída de João Dória. O João Dória era o principal articulador tucano que tinha essa boa relação com o Sérgio Moro. Então, a saída de Dória da disputa à nacional acabou não trazendo bons resquícios para essa relação aqui em São Paulo entre a União Brasil e Sérgio Moro e Rodrigo Garcia. E também a possibilidade de um palanque puro. Essa seria a terceira razão. Um palanque puro do União Brasil para Luciano Bivar aqui em São Paulo. Já que Luciano Bivar é um candidato à presidência da República pela União Brasil e o PSDB tende a apoiar a candidatura de Simone Tebet. Esse anúncio deve ser feito em breve nas próximas semanas. Então, com o Sérgio Moro para disputar o governo, abriria vaga de uma nova candidatura do União Brasil para o Senado. Então, Luciano Bivar supostamente teria um palanque puro e muito forte aqui em São Paulo, que é onde se concentra a maior quantidade de eleitores no nosso país. Seria Luciano Bivar à presidência, um senador que não quiseram me confirmar, quem seria o indicado. Sérgio Moro para o governo de São Paulo e Rosângela Moro como deputada federal. Então, teria um palanque puro e muito forte do União Brasil aqui em São Paulo. E o quarto ponto seriam as pesquisas. O Sérgio Moro apareceu na última pesquisa com cerca de 20% das intenções de voto para o Senado. E acreditam que ele pode fazer a mesma coisa que acontece com o Márcio França, que apareceu com mais ou menos uns 20% na pesquisa para o governo e transformou esses 20% para o Senado. Então, acredita-se que Sérgio Moro pode passar desses 20% que ele aparece para o Senado, também para o governo. Nessa situação, ele estaria na segunda posição, digamos assim, atrás apenas de Fernando Haddad, que aparece com cerca de 23% a 25%. Então, acredita-se que Sérgio Moro tem um potencial muito grande aqui em São Paulo também para o governo. Eu conversei com outra pessoa do União Brasil, o Milton Leite, que é o atual presidente aqui da Câmara Municipal de São Paulo, que é muito próximo a Rodrigo Garcia e é o segundo vice-presidente do União Brasil aqui no nosso estado. E ele me falou o seguinte, está descartada essa possibilidade. O apoio do União Brasil é para Rodrigo Garcia aqui ao governo de São Paulo. Então, o que a gente percebe é que Sérgio Moro está causando essa ruptura, esse racha interno dentro do União Brasil. Uma parte quer ele para o governo e uma parte defende o apoio a Rodrigo Garcia. Eu também conversei com um deputado federal, que ele preferiu falar em off, e me falou o seguinte, o apoio do União Brasil é para Rodrigo Garcia. Até onde eu sei, o diretório vai apoiar Rodrigo Garcia. Esse deputado não é daqui de São Paulo. Então, a informação que tem fora de São Paulo é que o União Brasil, aqui em São Paulo, vai apoiar Rodrigo Garcia. E eu também conversei com a equipe de Sérgio Moro ao longo do dia de ontem. O que eles me falaram foi o seguinte, Sérgio Moro atualmente, nesse exato momento, é pré-candidato ao Senado. Ele já cravou que é pré-candidato ao Senado. Porém, a gente já sabe que existem boatos na praça. Foi essa expressão que me usaram. Existem boatos na praça que ele pode ser lançado ao governo de São Paulo. Então, essa informação de que ele pode ir para o governo de São Paulo, está também confirmada pela equipe de Sérgio Moro. Existe essa possibilidade. Então, é isso, Caniato e Adriana. A gente não sabe exatamente qual vai ser o futuro de Sérgio Moro. O que a gente sabe é que, no dia de hoje, Moro vai estar no lançamento da candidatura, da pré-candidatura oficial de Luciano Bivar, lá em Brasília. Junto com essa equipe do União Brasil, no dia de hoje, pode ser que tenhamos uma definição sobre o seu futuro. Ou o Senado, ou o governo, aqui por São Paulo. Eu volto com vocês.